Salve, salve minha família, na voz foi eu mesmo, tá ligado? DJ Alex Modric, é isso mesmo meu parceiro, tamo de volta, tamo aí lançando o podcast 001, valeu! É isso mesmo, voltei voltando naquele pique, dessa vez pouca falação, mais putaria, tá ligado? E é isso família, é isso! Mas antes de tudo, pra quem quiser contratar meu parceiro, é só tá ligando ou mandando mensagem no Whats e tá fechando comigo mesmo, tá ligado? Que nós trabalha sozinho, ó, no número 027-99-984-1955, repetindo 027-99-984-1955, e é isso família! Então, vamo que vamo, mas antes de tudo aí, ó, vou tá mandando um salve aí pro meu bando André XG, que se não fosse o cara, parceiro, o podcast não ia ser postado hoje não! Então, vamo que vamo, sem falação, muito pique! Que pique, não pique! Aê! Tá gravando, tá gravando, tá gravando! É o bicho! DJ Alex Modric, lutaria de verdade pra piranha solteira que tá carente aí, ó, que vem pro baile, ele tá aí na pista aí, ó, lançando o podcast 001, lutaria ao extremo, ritmo de vitória, tá ligado? É o só piquezinho! Então vamo que vamo, é o 001 de Alex Modric! O que foi a bota? E aí, DJ Alex Modric, é muito couro, porra! DJ Alex Modric, fechamento! Podcast 001 tá vindo tipo como, moleque? Pique! 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 Só couro, só couro! Só couro! Aí, aí, podcast 001 do meu parceiro, Alex Modric! Pique! Diz de vitória pra elas, só couro da melhor forma naquele peque! Brota, brota, gostosinho da melhor forma! Esse é o DJ Alex Modric! Pode vomitar porque o moleque tá nojento! É o bicho! E aí, Melhor Asada! Passa a visão de ponta a ponta, faz menina com o DJ Alex Modric que tá na área! E o moleque da tipo como? Tipo como? Pesado! Pesado! Pesado, vamo que vamo! É putaria! DJ Alex Modric, fechamento! Podcast 001 tá vindo tipo como, moleque? Pique! Pique! Só couro, só couro! Toma-se, 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 pensa de tapa de cara! Toma-se, 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 pensa de tapa de bunda! Toma-se, 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 pensa de tapa de cara! Toma-se, 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 pensa de tapa de bunda! Olha a fase como tá boa Tô numa fase boa do cara Tô numa fase muito descrito Tô pegando uma mina muito sensual Sensual Que rolou um caso sério Como é bom transar Como é bom transar Como é bom Como é bom transar Como é bom transar E te fazer gozar Como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar E te fazer gozar E te fazer gozar Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa É só cavucada, só na indireca Capucada, capucada, capucada Tito Alex Modric, fechamento Podcast 00, não tá vindo, tipo como, moleque Bic, Bic, Bic É muito Bic, porra, só porra A mamãe foi costurar E a filhinha foi por dia E a filhinha foi por dia Novinha ficou contente, conheceu as 17 Perdeu o rumo de casa depois que fumou o beck Trombos menor de favela, que ensinou como procede Trombos menor de favela, que ensinou como procede É um botadão com força e uma botadinha O DJ pega com força e as piranha se derrete O DJ pega com força e as piranha enlouquece É um botadão com força e uma botadinha É um botadão com força e uma botadinha Ela passa toda poda assim achando a da hora Vai se marcar effectiveness, vai te tacar rapidamente Eu sei que você quer, mulher Eu sei que quem é mulher tá nupossa Só que os ameus que tá de pé Eu que enroquei o marco de marco Vem no pau, vem, vem Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Vai no pau de ladrão Vai no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Vai no pau de ladrão Vem no pau Ando pau de ladrão, vindo pau de ladrão, que isso meu irmão Ando pau de ladrão, vindo pau de ladrão, vindo pau Ando pau de ladrão, vindo pau de ladrão, que isso meu irmão Toma, 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 toma Fica a gente, pique, deixa a minha dor Hoje que eu fizendo 0-1 tá vindo tipo um bom, moleque Pique, pique, pique Pique, pique, pique Pique, pique Pique, pique, pique Pique, pique, pique Pique, pique, pique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Tu vai gozar, acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceira Tu vai gozar, acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Ligua, lingua, linguadinha, o que é ferereca Choro, oi, da linguadinha, o que é ferereca Choro, lingua, linguadinha, o que é ferereca Perereca, toma pica, toma vica ferereca Toma, 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 Tô só ódio na piroca, o FIP tá boladão Mozão, mozão, faz assim ó, faz assim ó, faz assim ó Senta com o budão pra acalmar seu maridão Vai, senta com o budão pra acalmar seu maridão Só senta, senta Alex tá boladão Eu tô puta e boladão Vai o problema pra resolver, mulher pega risão Tô só ódio na piroca, o FIP tá boladão Faz assim então, mozão Vai, senta, acalma Senta com o budão pra acalmar seu maridão Vai, senta com o budão pra acalmar seu maridão Vai, senta com o budão Senta com o budão, vai Senta com o budão pra acalmar seu maridão Vai, zero, zero, um Vai, zero, zero, um Vai, zero, zero, um Vai, dá o play então Senta com o budão pra acalmar seu maridão Vou colocar o cano, tá buceta, te deixo cheio de tesão Fica de quatro empina, olha pra trás e manda Agora me chama de maridão, não, não Agora me chama de maridão, não Só nós fortalece, deixa o forte, te deixa na condição Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão, não, não Agora me chama de maridão, não E é daquele pique Agora me chama de maridão, não, não Agora me chama de maridão, é daquele pique Vou colocar o cano, vou colocar o cano Fala meu mano zangão, fila da puta É o neguí mais gostosinho de Viana, fala, fala Maria, Maria, Maria Biti Fini Alô toda a tropa do indústria Maria Biti Alô minha família da favelinha Não pode Me jogando cozinhar, Maria Biti Fini Maria Maria, Maria, Maria Biti Fini Eu jogava o rabo a bambi que joga jogando pro seio jogando pro seio jogando pro seio O que? 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 O que Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é borracha Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é borracha Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Ei moleque, é agora que chega a sua hora Agora Iiiiiiii, o bagulho ficou doido Bravou essa porra de novo Desgraça O bagulho ficou doido Bacu, 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 bacu Vai aticendo, vem aticendo, vai aticendo É o pique novo, vai Vai aticendo, vem aticendo, vai aticendo, vem aticendo Assim, assim, bola de fone, bola de fone Aquecendo, vai aticendo, vem aticendo Aquecendo, vai aticendo, vem aticendo Saga, saga, saga essa lusina pros envolvidos na favela Aquecendo, a pepeca, 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 pepeca Ateca, pepeca, 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 pepeca Amor, toda minha família Na casinha atrás da escola que eu reventei com o meu Eu sou pra se fulmetar a vida dela Alvotei a cabecinha, a lovinha entrou em pane Lá vai pirocadão no grilo da Pucciane 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 Flama, 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 flama Lá vai pirocadão no grilo da Pultiane A Aninha joga o bumbum Como ninguém faz a gente com quem Como ninguém fica a Bianca Tem uma coisa que as duas não tem A Aninha tem uma coisa que as duas não tem Ela senta no peru como ninguém Ela senta no peru como ninguém Ela senta no peru como ninguém Essa mina é bandido e da chata dela eu sou refém Essa mina é bandido e da chata dela eu sou refém Ela se programou Ela hoje quer sair Botou melhor roupa Ela vai se divertir E mandou os ups Hoje é valendo E ta fada galacena Vai dançando cheia de tensão É uma pessoa que tivesse É uma pessoa que as? Com 있죠 Vements Vements Doors Quatro Quatro Pobatão, Pobatão, Pobatão Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que se não tá E eu pra não decepcionar Falando no seu ouvido para desdentar Eu adoro quando você senta O fulento me desconcentra E hoje eu vou te preparar E eu tô dando tal beijinho pra penetrar Eu tô foda mulher Eu sei bem que você Não vai sentar, tá de frente, toma rajada De costas, toma rajada Se eu ver que eu amo a mulher Pobatão, Pobatão, Pobatão Pobatão, Pobatão, Pobatão Pobatão , Pobatão Ela monta, a caxeréco faz isso Ela baliza, ela monta no Alex faz isso Ela dão uma rebolada numa potecinha, Pobatão Ela dá uma rebolada numa paldecinha, dela dá uma rebolada numa falsa urbina Quem sabe faz o que Alex? Quem sabe faz o que? A noite é de cabarão, a noite é de cabarão, a noite é de cabarão De nada baixado, falou que tão muito louca A mina da zona sua, falei que tão muito louca Não é vinha, tu vem pra base, tirando a tua roupa Que o DJ do baile bate Tama a sequência de dar uma sequência e vai para levar para Toma a sequência de dar uma sequência e vai para levar para Toma sequência de tamar, Toma sequência de tamar. Toma sequência de tamar. Tava na bunda! Senta na pica, vai fazendo teste, machst Salv entering, tá no fundo e vai pra suruba. V arts我要, MIRANHA… Toma pau! Tome pau! Toma… Toma… Pum que vulcan! Vai toman 아이�auld! Toma… Toma! Toma… Toma! Toma… Toma! Toma… 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 Toma pa! Toma… 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 Agora é a hora, você vai tomar, só na xota, só na xota, só na xota, vai Se não precisar, simplesmente vai acordar, só na xota, né, mas ao negro, aluno Ta me fojando, ta me fojando Quem tira print eu vou pois fó 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 tu meuite Pega, 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 pega. Bala house, mastiga um chiclete Deixa a boca, refrescante, deporve e pago um poquete Quando o lexo não forra essa, as piranha se diverte Toma a cara e toma, toma a cara e toma Toma, toma cara e toma O trabalho da salária, a novia tinha fora Tô fazendo o movimento, que toda a troca adora Vai der, vai der, vai der, vai der, vai der Vai der, vai der, vai der Vai der, vai der, vai der, vai der 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 E esse é o Pique Família, o pique não pode parar, valeu? Então, falando em pique, vamos que vamos aqui, ó, participação do brabo, é isso aí mesmo, rapá, Brenin, então, pega a visão, pega a visão. E aí, Família, na voz eu mesmo, DJ Brenin, valeu, tô aí fechadão no podcast 001 do meu mano Alex Modric. E aí, Alex, solta o couro pras gretes, moleque, beatzinho pra elas descer com a chota no chão. E o Pique não pode parar, porra! E aí E aí E aí E aí Ela gosta quanto chocar o circuito quinto dela Ela gosta quanto pra super forte na bunda Ela fala nessa luta, essa coisa dozando É pra piarem que me faz isso Troca a bocada, ta com a bocada, ta com a bocada Uma foda bem nada é foda, uma pirocada bem nada é pica Quando eu tiro pé de foto, quando eu boto grita tira Se virar nos treta que hoje tu tá fudida Se virar nos treta que hoje tu tá fudida Ela te passa sem falar Vai vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai vai me en Quarter go Vou fudendo a checa, até de manhã Vou fudendo a tcheca, até de manhã Até de manhã Até de manhã Fala meu mano, velho Sagitariana, safada, sapeca Tá carente no bagulho O Guerni tá cá na tcheca Tá carente no bagulho Ale quis tacar na tcheca Perereca, pula então, pula perere, perereca Pula então, pula perereca Vai, vai, perereca, pula Pula então, pula perereca Pula então, pula então, pula perereca Pula perereca, pula perereca Vem clarente pra favela Só vai embora, se dá checa Jogue essa xereca Jogue essa xereca Oba, liverou, lagou Tá cheio de perereca Jogue essa xereca Oba, liverou, lagou Tá cheio de perereca Pula então, pula então, pula então, pula perereca Pula então, pula perereca Pula então, pula perereca Vai, vai, perereca Pula então, pula perereca Pula então, pula perereca Pula perereca, pula perereca Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau A Thais, a Thais, na Piranha do Bacanal Essa aí gosta de pula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de pula, essa aí gosta de pau Pula então, pula perereca, pula perereca Pode, 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 pode Foda, 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 inflama-.? Uma changeima vez e tudo tem O DJ pode acabar o bairro Foda, foda, foda com os dois e o você Foda, foda com os dois e o você Foda com os dois e tu segurou Entrou na adolescência o Rick e o Romin E é isso, porra! Alô, meu mano Juri, olá! Alô, meu mano Bruninho, PJL, Bruno Ramon Tá trancado, mano, tá esquecido, valeu! PJL, meu mano Dudu também, é isso, meu mano fiel E é o PJL, meu mano Ninhozinho E o Pico não pode parar, porra! Ela é a outra, velho, quando ela chama de feia pra fumar madura Ela usa até o bumbum, ela dá uma sentada, ela dá uma boncada Ela dá uma boncada, ela dá uma sentada, boncada, sentada, boncada, sentada Em cima da barabá, ela dá uma boncada, ela dá uma sentada Ela dá uma boncada, boncada, sentada, sentada, boncada Em cima da barabá, DJ Alex, que faz o meu chapada É o MC, que faz o meu chapada, ela dá uma boncada Ela dá uma boncada, sentada, boncada, sentada, boncada Em cima da barabá, DJ Alex, que faz o meu chapada O cabelo é o seu 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 chapada Que a divina agora O cabelo é o seu chapada Que a divina agora Eu vou botar, eu vou pra montar e Hydro Esse aqui é teumaan Tu gosta, é o seu chapada Eu vou botar, eu vou pra montar e Lancome Esse aqui é teuinery Tu gosta, é o seu chapada É o Piquezinho, alô meu mano Forlã, é o Pique, alô NK, alô Pepa, alô Pichote, alô toda a família do B.I. Mulher, sei que tá safada, e tá contisão Novinha, sei que tem cretina, e tá contisão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta o Pé, Pé, tá no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta o Pé, Pé, tá no chão Rala, rala, rala Pé, peca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rala, rala, rala Pé, peca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, vem nesse jeitinho Rala, rala Pé, peca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai me chamar E você vem rebolando safada Para na pica, sobe na pica Desce gostoso na pica do pai Safadinha vai, safadinha vai Para na pica, sobe na pica Desce gostoso na pica do pai Safadinha vai, safadinha vai É naquele pique, tá ligado? Então, vou ter que soltar essa, mas antes, mano Tem que mandar um salve aqui pros amigos, tá ligado? Ó, alô, mano, alô, meu mano Rominha Alô, meu mano Tio Pé Alô, meu mano Riquinho, tá ligado? Alô, toda a família aí do Atalaia, sempre tá com nós aí, ó Sempre fortaleceu de grandaço E é o pique, pô, o piquezinho não pode parar E como não pode parar, sapou então Vou lançar 5 minutinhos 5 minutinhos no meu podcast Só de música do Atalaia já, só pra embrasar E só pra deixar bem claro também, mano O baile deu uma pequena parada Mas pode aguardar Pode ficar sossegado Que os cria já tá vendo Um dia melhor aí, ó, pro baile voltar Provavelmente Ou dia 30 Vésperas de feriado Ou sabadox, hein Cuidado Logo mais, mais informações Então, vamo que vamo Putaria Só pra embrasar vocês Vim pro baile, hein O escurinho da favela Como o beco da viela Hoje ela vai me mamar Hoje ela vai me mamar O escurinho da favela O escurinho da favela O beco da viela Hoje ela vai me mamar Hoje o garotinho da guela Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Encostar a buceta no lacar Encostar a buceta no lacar DJ tá tocando e vai te botar pra encostar DJ tá tocando e vai te botar pra encostar É no baile da Talaia, veio o centro da foto treta É no baile da Talaia, veio o centro da foto treta Andou meia noite, vai virar, eu chego os cria Deu uma hora, vai virar, vai virar, aí E a Leg tá sempre atividade, só não é uma ogia Deu uma hora, vai virar, eu chego os cria Deu meia noite, vai virar, eu chego os cria E o VK, sempre atividade, só não é uma ogia E o HN Sempre atividade, só não é uma ogia Deu meia noite, vai virar lanchinho pros cria Deu uma hora, vai virar lanchinho pros cria Alex tá sempre a tipidade, só não nego uma rugi Tá sempre a tipidade, só não nego uma rugi Ela saiu com o Alex, que gosta a fazer besteira Ela saiu na sexta, que eu tô sempre a fira Com saia de ser trocada e só serra um pente rala E vou ver o Atalaya, que o verdadeiro fez o Atalaya Rasga, oi rasga, chota da safada Rasga, oi rasga, oi rasga, vai moleque, vai Rasga, oi rasga, chota da safada Oi rasga, oi rasga, vai moleque, vai Tá lanchada de fuder, me chamando de ter um hobby Suspenta, suspenta, suspenta no palco de fome Suspenta, suspenta, suspenta no palco de fome Suspenta, suspenta no palco de fome Chora, não bebê Chora, não bebê Não fica aí sofrendo Vem pra minha base fuder Chora, não bebê Chora, não bebê Chora não, bebê Não fica pra ir sofrendo Me dá pra lá e é fuder A Jorninha da Capec A Jorninha sem a barra A Jorninha da Capec A Jorninha do que passa Ela passa, ela passa, ela pica Ela arrasa, vai, vai, não sei se é Passa, ela é pra nada, é fora Ela passa, ela pica Ela arrasa, vai, não sei se é Passa, ela é pra nada, é pra nada Puta, tudo aí, aquela eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Carol Puta, puta que pariu Puta, puta que pariu Que xaroca de serão Puta, puta que pariu Que xaroca de serão Valeu, Christian, valeu, Jarek Falei, eu sou teu fã Os papos não põe a graça e sempre me fala bem com você A esperança e sempre me fala bem No baile do Atalaia, ela sempre me fala bem Sejam bem-vindos ao baile do Atalaia Depois que a gente fala bem Vou mandar um beijo pra ela que me fortalece a Vera Sempre o Notalaia Me empresta a base dela Beijo-te à Vera Beijo-te à Vera Sempre fortalece a base Eu comeu, 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 eu comei xereca Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Sempre fortalece a base, eu comei xereca Mando o DJ Christian que já tá livre Alô meu mano KRCG, fila da puta Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Sempre fortalece a base, eu comei xereca E aí Tardim, fala pra ela Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Se tua filha é de maior, diz, ela faz o que bem quer E ela dá pro Josué Se tua filha é de maior, diz, ela faz o que bem quer A xeré que é dela e ela dá pro Josué A xeré que é dela é Alô minha família do CN Filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela na cuia ainda chota Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela na cuia ainda chota Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela na cuia ainda chota Sejam bem-vindos ao Mar Língua de Calaia Quando o DJ Alex for conhecer, respiram e a dança Coisa tá na putaria, é vale o que balança Só não chama de criança, que eu fico boladão Eu já mostro peças puta, que eu sou disposição Que eu sou disposição, que eu sou disposição Sou criança não, sou criança não Eu já vi como buceta, que eu sou disposição Eu já vi como buceta, que eu sou disposição Eu já vi como buceta, que eu sou disposição Eu já vi o professor, se já vi como buceta, que eu sou disposição Eu já vi como buceta, que eu sou disposição Dê patria, 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 dê pat Equilibra, equilibra, cara foi trajadão Tudo de peça da John John Lutando com a fiesta não Nem pra mina do bundão Querem assuntar essas safadas Ela fala que o bonde é cheio de mar Bebê, quem tem mar é puta A tropa do Atalaia Só para na postura Os amigos que tão de glock e rajada Os amigos que tão de fura lata Os amigos que tão de glock e rajada Vai sarrar nas safadas Vai sarrar nas safadas Vai sarrar nas safadas Vai sarrar nas safadas Delex, não para delex, não para Tá engessando de fura lata Tá, 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 vai sarrar nas safadas Tá, 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 vai sarrar nas safadas Falou meu mano mas forte Ô menini feio VL, acorda comigo por favor Aí Doide quando ela me ligou Querendo fumar um boi review da XR, é Abide me de novo A Ascela, patalé Ela ficou xapandou Ela mete, mete, mete Ela três a casa casa Ela mete, 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 ela tensa, 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 tensa Ale, deixa à vontade, o primeiro é lá na poe Ale, deixa à vontade, o primeiro é lá na poe Ela mete, 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 mete A famosa mete, mete, mete Flete faz, mete, flete, flete faz Flete faz, mete, flete, flete faz Na frente ela joga porrada pro centro e pra trás Ela joga porrada o cuzinho Vai ter que dar no atalá Vai ter que dar no atalá Vai ter que dar no atalá De uma forma especial O maior custa de pedaço Pode catropa Pode catropa Pode catropa Vai ter que dar no atalá 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 Minerinha de carinha fica Minerinha da vila Vai ter que dar no atalá 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 Tu tá no bari de favela, não vai falar Tu tá no bari de favela, não vai falar Tu deu mole pro Alex, ele não vai perdoar Feia, nós não deixa o bafura É o Pico, feia, nós não bota pra mamar É o Pico, feia, nós não bota pra mamar É o Pico, feia, nós não bota pra mamar Quatro, 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 nove, dez, dez, sobra cinco Mama, eu quiser rico Mama, eu quiser rico Eu fiz a língua Vem pro mar e minha talaia Que tudo se sente na França É só pra dar de mulher Essa caridade vai, vão Com a mulher que desce Toma pra ele, dança, dança Com a mulher que desce Vai, Toma pra ele, dança, dança, dança Vai cachorro, vai piranha Dança, 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 dança Vai cachorro, vai piranha O que era com tofim Aqui na minha favela Conheci uma menina E se chama Isabela Conheci ela na favela E o que é a canabela Isabela, 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 Isabela Esse é G.G. Alex E a câmera aqui na tela Esse é G.G. Alex E a câmera aqui na tela Agora que tu chegou Vai fazer seu macetim Tanto tempo lá não fez Você veio falar pra mim Que tu senta, que tu gringa Faz as duas e quer maneira Então vai na posição piranha Aproveita, toma dedeira Toma dedeira Toma, toma leite na buceta Toma dedeira, toma dedeira Toma, toma leite na buceta Não, calma Não, calma Não, calma não pode lança Não vai engravidar Se você não quer engravidar O piranha safadinha faz a pose pra mim que hoje é sexta-feira Depois que tu sentar, antes de tu dormir, antes que você deita Ajoelha, vai lá, vai na minha piroca e beija Ajoelha, vai, vai na minha piroca e beija Toma o leitinho do girador, da barriga cheia Ajoelha, vai na minha piroca e beija Toma o leitinho do girador, da barriga cheia DJ Alec, a gente boia, ele te leva pra ter Toma a dedeira, toma a dedeira, toma a dedeira Toma o leitinho do girador, da barriga cheia Toma a dedeira, toma a dedeira, toma a lete na bufeta Eu amo você, que a minha piroca e beija Termina, tá tranquilo, tá perdendo Conte minha vida, vou suar a noite inteira E lá no atalaya tá te vendo com você E tu não quer, tem quem queira E tu não quer, meu amor Tem quem queira, o foda que sai de cima Vem divulgar pra você, o foda que sai de cima Deixa eu comer pra você, e tu não quer Tem quem queira, o foda que sai de cima Tem quem queira, o foda que sai de cima Deixa eu comer pra você, o foda que sai de cima Deixa eu comer pra você Se tu não quer, o foda que sai de cima É sacana de barroar, o que é de brocar Pronta de confocar suas amigas gostosas E anda pro que me esquentar, não percebo Quando o DJ alegre sofre o corpo Tu vai no chão, quem você dão Tu vai sentar na pica, muito louca de balão Sarra do peitão, sarra do peitão Sarra do peitão, sarra do peitão Vem sentando na minha PC cromada Na minha PC cromada Vem sentando na minha PC cromada Na minha PC cromada Desce mais, desce mais um pouquinho Vai novinha na onda do moldinho Desce mais, desce devagarinho Vai novinha na onda do moldinho Esse é o Pico É o Pico Falina, partiu de agora Solta a bozada, xereque Solta a bozada, solta a bozada Leva no voar Tô ligado que cê gosta Meu celular descarregou Como eu vou ligar pra ela A internet acabou Como eu vou falar com ela Vou jogar uma pedra na janela dela Vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer Eu vou comer ela Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Ela é pica, neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho só por causa de loló Ela é pica, neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho por causa de uma loló Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fuma numa córra Fiz joga, fiz joga, fiz joga pra piranha Fiz joga, fiz joga, fiz joga pra piranha Fode, fode, fode Fode Posimentar, 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 posimentar Essa piranha do Chaco Nião, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na borrada, gosta de fazer orgia Fica acertando em cima da pioca, 24 horas por dia Finalidade eu não fico em casa, mas me chalaram pra ter um bicho E eu vendei só pra ver essa foda, mas meu Deus Onde é que ela arrasta, sacola, ela arrasta Aqui na bela arrasta, sacola, sacola DJ Alec está tocando, hoje pique é de favela Novinha já vem ciente, que não vai sentar na peça Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o seu momento, vai mulher Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já que tu tá boladona, descorta a sua raiva Já que tu tá boladona, descorta a sua raiva Quebra, quebra minha piroca Maltrata minha piroca Quebra, quebra minha piroca Maltrata minha piroca Tá sentada com força, pulso e marco a chuva Tá sentada com força, pulso e marco a chuva Tá rasante, tá rasante, tá rasante Vem por baliza, tá rasante Se não quer sentir pra rir Os amigos da boca, tá rasante Botar em você, quer fuder? Então vem fuder Se eu beber, vem Já que a xera é quem avança, tá rasante E tenta pra rir Quer fuder? Então vem fuder Se eu beber, vem se manquer Já que a xera é quem avança, tá rasante E tenta pra rir Tala 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 E é isso aí minha família Esse foi o meu podcast 001, tá ligado? Pode esperando e aguardando que em breve vai ter o podcast 002 E eu já vou adiantando também Mês que vem vou tá lançando 15 minutinhos pra tá comemorando meu aniversário, valeu? E é isso Tala 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto